Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Desejos Ocultos. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com James ajudando a esposa a levar uma poltrona velha para dentro de casa, mas enquanto ele bota dificuldade dizendo que dará muito trabalho, Sophie insiste que depois de reformar, tudo irá valer a pena. Com a ajuda de um vizinho, James consegue carregar a poltrona, e assim que o homem vai embora, Sophie tenta agradecer o marido por ter lhe deixado ficar com o móvel, mas é nesse momento que ele recebe uma ligação, avisando que ele precisa se despedir do pai, já que o tratamento não está fazendo efeito. Alguns dias depois do pai falecer, James fica responsável pela empresa dele, e acaba tendo que se mudar com a esposa para a mansão que herdou. No primeiro dia na casa nova, James sai para trabalhar enquanto a esposa fica em casa com as empregadas que estão ansiosas para agradá-la. No entanto, como Sophie nunca teve funcionárias, ela acaba se sentindo muito desconfortável. Durante a noite, Sophie avisa para o marido que demitiu todos os empregados da casa, ressaltando que pagou adiantado dois anos de salários. Ao ouvir isso, James fica chocado. Mas logo ela explica que além de se sentir desconfortável, ela não quer ser o tipo de gente que tem vários empregados pela casa. No entanto, ele alerta que a casa é muito grande, e ao comentar que ela não vai conseguir tomar conta de tudo, Sophie insiste que tomou a decisão certa e resolve fazer aquilo com o marido. Alguns dias depois, James está em uma reunião do trabalho quando Sophie liga super nervosa, dizendo que está tendo problemas para lidar com o jardim. Ele então ressalta que tinha avisado que ela não conseguiria tomar conta de tudo, mas promete que irá resolver o problema quando chegar em casa. No entanto, James acaba tendo dificuldades para lidar com o cortador de gramas, fazendo com que ele fique muito irritado. Na manhã seguinte, vemos o casal conversando por telefone, e enquanto Sophie comenta que está sentindo falta do seu antigo apartamento, James tenta convencê-la de que eles irão se acostumar a ter uma casa maior, e ao comentar que está na hora de contratarem novos empregados, ela continua se recusando. Alguns dias depois, James desabafa com um amigo sobre as discussões que anda tendo com a esposa, já que ela continua se recusando a contratar pessoas para ajudar com a casa, e ao ouvir isso, Ronald declara que ele tem uma ótima solução para esse tipo de problema. No dia seguinte, vemos James e a esposa numa empresa de tecnologia, onde eles conhecem Julian, um engenheiro que criou robôs extremamente parecidos com seres humanos e que podem realizar qualquer tipo de atividade. Imediatamente James fica empolgado, mas Sophie não gosta muito da ideia, ressaltando que irá se sentir insegura por ter uma robô feminina muito bonita em casa, e ao sugerir que eles levem uma versão masculina, James rapidamente concorda. O casal então acaba levando para casa um robô chamado Henry, e durante os primeiros dias com o robô cuidando da casa, Sophie ainda se sente receosa por ele ser tão realista, além de ter que tratá-lo como empregado. Ao perceber isso, James avisa para a esposa que Henry não é muito diferente dos outros eletrônicos que eles possuem em casa, e insiste que ela tente se adaptar, já que eles precisam de ajuda para cuidar do local. Nos dias seguintes, Sophie começa a se acostumar aos poucos com a presença de Henry, mas durante um dia, ela se assusta ao perceber que o robô lhe flagrou sem roupa, e por isso ela rapidamente conta tudo para o marido, ressaltando que Henry parecia estar lhe desejando. No entanto, James não leva a sério a esposa, e depois de comentar que isso seria impossível, ele pede que ela mande Henry para a estação de carregamento até que ele chegue em casa. Quando James chega do trabalho, ele avisa para a esposa que está estressado com sócios que não estão gostando das mudanças que ele vem fazendo na empresa, e em seguida, ele comenta que irá levar Henry para jogar squash. Ao ouvir isso, Sophie alerta que não é recomendado interromper a recarga do robô, mas ele não se importa, e deixa claro que precisa fazer algo para se desestressar. Enquanto joga com Henry, James desabafa sobre como as coisas andam diferentes desde que seu pai faleceu, e eles acabam se dando muito bem. Na manhã seguinte, Sophie pergunta para o marido como foi jogar com o robô, e de forma animada, ele responde que foi muito bom, e ao ressaltar que até pode desabafar sem nenhuma preocupação, ela até fica incomodada, mas rapidamente disfarça. Nos dias seguintes, vemos o casal se adaptando cada vez mais à presença de Henry, e Sophie até pede que ele leia um livro para que os dois possam conversar. Alguns dias depois, eles conversam sobre o livro, mas James acaba se intrometendo, discordando da opinião da esposa sobre a diferença entre o amor e a luxúria. Em seguida, Sophie pergunta ao robô se ele pode sentir luxúria, e assim que Henry responde que pode simular, James avisa que não será necessário. Durante a madrugada, Sophie acorda com um barulho, e ao sair da cama para verificar, ela encontra o robô sem roupa deitado no jardim. Ao perceber que ele está dormindo, Sophie imediatamente o acorda, e Henry fica muito confuso dizendo que não sabe o que aconteceu. Ela então pergunta se ele estava sonhando, e Henry acaba confessando que sim, ressaltando que ele era um humano em seu sonho. Quando os dois voltam para casa, ele acaba perdendo o equilíbrio, e nesse mesmo momento James aparece, e fica muito confuso ao ver o robô pelado com a sua esposa. Enquanto Sophie explica o que aconteceu, Henry novamente volta a ficar tonto, então James o ajuda a entrar para casa. Na manhã seguinte, o casal chama o engenheiro para verificar o defeito do robô, e depois de fazer uma avaliação, ele avisa que não há nada para se preocupar, pois deve ter sido apenas uma pequena falha. Ao ouvir isso Sophie não concorda, ressaltando que o robô até sonhou, e é nesse momento que Julia a lembra de que Henry foi programado para agradar seus donos, e que eles podem ter dado a entender que seria interessante ele fazer isso. Antes de ir embora, o engenheiro avisa para que eles tenham cuidado, já que por estarem tratando Henry como humano, ele pode acabar acreditando nisso. Em seguida, James culpa a esposa por estar humanizando demais o robô, alegando que até mandou ele ler livros de romance, mas ao ouvir isso Sophie fica furiosa, e rebate dizendo que o marido está fazendo a mesma coisa. No dia seguinte, o casal resolve fazer as pazes, mas quando James chama a esposa para fazer aquilo, ela se recusa dizendo que está muito cansada. Algum tempo depois, vemos Henry contando para Sophie que continua sonhando que ele é humano, e assim que ela pergunta se ele anda fazendo isso para agradá-la, ele acaba confessando que sim, fazendo com que ela fique muito contente. No dia seguinte, Sophie acaba sonhando que estava fazendo aquilo com o robô, mas ao ser acordada pelo marido, ela não comenta sobre o assunto. Em seguida, James revela que sonhou com o antigo apartamento deles, e que por isso, começou a se questionar se eles fizeram a escolha certa em se mudar para a mansão. Ela então comenta que já está acostumada com a nova casa, e garante para o marido que eles não cometeram nenhum erro. Quando James sai para trabalhar, Sophie resolve deixar a porta do seu quarto aberta, e enquanto começa a fazer aquilo, ela acaba escutando um barulho no corredor. Ao sair para verificar, ela encontra Henry parado no andar de baixo, e ao perguntar se ele estava lhe espionando. O robô pergunta se ela ficaria feliz se ele dissesse que sim, mas ela não responde. Em seguida, ela ordena que Henry a surpreenda no café da manhã, e assim que ele vai embora, percebemos que ela ficou satisfeita por seu plano ter dado certo. Algum tempo depois, James acaba ficando incomodado ao ver o robô muito próximo de Sophie, e ao comentar para o engenheiro que ele parece estar se apaixonando por sua esposa, Julian declara que isso não é possível, e ressalta que o comportamento dele é apenas um reflexo dos desejos dos seus donos. Ao chegar em casa, James ordena que o robô deixe de flertar com a sua esposa, e ressalta que ele está proibido de conversar sobre livros de romance. Na manhã seguinte, Henry conta para Sophie sobre as ordens que James lhe deu, e furiosa ela briga com o marido dizendo que ele não pode fazer isso, já que ele mesmo fez questão de comprar o robô. Quando ele continua insistindo que as coisas com Henry estão indo longe demais, Sophie desiste de discutir, e resolve arrumar as suas coisas para passar alguns dias na sua antiga casa. Algum tempo depois, vemos James jogando squash com o robô, e depois de tomar um banho, ele percebe que seu barbeador sumiu, mas ao chamar o robô para ajudá-lo, ele rapidamente aparece sem nenhuma roupa. James então pergunta o que ele está fazendo, e é nesse momento que o robô se aproxima dizendo que ele é apenas um fantoche, ressaltando que seu dono pode usá-lo para se vingar. Em seguida ele tenta barbear James, e assim que começa a rolar um clima, eles começam a se beijar, e inicialmente James até fica assustado, mas logo ele resolve fazer aquilo com o robô. No dia seguinte, James acorda constrangido com tudo o que aconteceu, mas ele evita falar sobre o assunto, e rapidamente vai embora para o trabalho. Alguns dias depois, Sophie volta para casa ainda com raiva do marido, e ao perceber que ela está tensa, Henry se oferece para fazer uma massagem nela. Em seguida vemos o robô fazendo uma massagem em Sophie, e é nesse momento que ele aproveita para beijá-la, mas assim que Henry sussurra que a ama, ela fica assustada e exige saber por que ele disse isso. Ele então comenta que só estava querendo agradá-la, mas ao ouvir isso ela fica ainda mais assustada, e ordena que ele vá para a estação de carregamento. Durante a noite, Sophie conta para o marido tudo o que aconteceu, mas ele fica furioso e começa a culpar a esposa, ressaltando que o robô só faz aquilo que os donos desejam. Enquanto Sophie chora tentando se explicar, James resolve confrontar o robô por ter beijado a sua esposa, mas quando ele responde que fez isso porque percebeu que ela queria, James fica revoltado e dá um soco nele. No dia seguinte, ele sai para trabalhar enquanto Sophie fica esperando o engenheiro vir para buscar Henry, e é nesse momento que o robô se aproxima dela para perguntar por que ele está sendo descartado, mas ela nega que isso seja verdade, e declara que ele apenas precisa passar por uma revisão. Em seguida, Sophie explica que seu marido ficou chateado com o beijo, e ressalta que isso não deveria ter acontecido, já que os dois são casados. Ainda sem entender por que está sendo devolvido, Henry avisa que James é um hipócrita, e é nesse momento que o robô revela que eles fizeram aquilo, fazendo com que Sophie fique devastada. Ela então decide ir até o trabalho do marido, e ao encontrar o engenheiro na frente da sua casa, ela pede que Julian lhe espere chegar para levar o robô. Em seguida, vemos Julian ordenando que Henry vá para a estação de carregamento, mas o robô imediatamente se recusa, e avisa que descobriu todas as mentiras do seu criador. Enquanto isso, Sophie conversa com o marido sobre tudo o que vem acontecendo no relacionamento deles, e ao admitirem que ficaram distantes um do outro depois de se mudarem de casa, eles concordam que acabaram usando o robô apenas para não lidar com o problema. Ao perguntar se o marido se sente atraído pelo robô, ele declara que Henry é perfeito, e depois de ressaltar que ela também está apaixonada, Sophie acaba confirmando que é verdade. Enquanto eles pedem desculpas, A conversa acaba sendo interrompida quando a secretária de James avisa que ele recebeu uma ligação muito importante sobre Henry. Quando o casal chega em casa, eles não conseguem encontrar o robô, e quando Sophie tenta ligar para Julian, a ligação vai direto para a caixa postal. Nesse mesmo momento, ela fica assustada ao olhar pela janela, e depois de chamar o marido, ela pega uma faca e vai para o lado de fora da casa. Ao encontrarem o robô sem roupa, o casal pergunta onde está o engenheiro, então rapidamente Henry avisa que ele foi embora, ressaltando que seu criador é um mentiroso. Sem acreditar, o casal tenta conversar sobre o assunto, mas o robô começa a ficar emocionado, e implora para que ele não seja descartado. Sophie então avisa que encontrará um novo criador para consertá-lo, e assim que James ordena que ele volte para a estação de carregamento, Henry avisa que está quase sem carga, e ao declarar que prefere ficar no jardim até se descarregar por completo, Sophie larga a faca e declara que está tudo bem. Em seguida, vemos o casal na frente da empresa de Julian, onde a polícia federal avisa que o engenheiro era um vigarista, e que na verdade, todos os robôs são humanos, fazendo com que os dois fiquem horrorizados. Algum tempo depois, o casal retorna para casa com alguns policiais para buscarem Henry, e nesse mesmo momento Julian aparece atirando nos policiais. Enquanto o casal tenta acalmá-lo dizendo que não irão falar nada para as autoridades, Julian deixa claro que eles estragaram tudo quando rejeitaram Henry, ressaltando que ele se esforçou muito para criar um humano perfeito. Em seguida, ele aponta a arma para o casal, e é nesse momento que Henry aparece e usa o cabo da arma para matar o engenheiro, enquanto Sophie e James assistem a tudo horrorizados. Sem dizer nada, Henry se afasta e vai até o local onde Sophie deixou a faca, e usa o objeto para furar a sua barriga. Enquanto o casal começa a chorar, Henry avisa que está cansado de viver, mas deixa claro que agora sabe que todos os seus sentimentos foram verdadeiros. Ele então pede desculpas por ter arruinado o casamento deles, mas o casal rapidamente nega que ele tenha feito isso, e ao confessarem que o amam, Henry acaba caindo sem vida no chão. Cinco anos depois, descobrimos que Sophie e James ainda estão juntos, e que até tiveram um filho chamado Henry. O filme termina com a criança perguntando por que os pais escolheram esse nome, e é nesse momento que o casal explica que Henry foi uma pessoa muito importante para eles. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho